Oi! Vocês estão prontas, crianças? Tá começando mais um audiobook chocolate! Se você ainda não me conhece, eu sou a Rayane Canin e o livro de hoje é Como Matei Minha Querida Família, da autora Bella Mackey. Gente, esse livro é muito, muito lindo! E vamos de descrição. Ele é todo rosinha, o título tá escrito em preto bem grandão assim, pega todo livro. O nome da autora tá bem no cantinho, escrito em branco. E lá na parte inferior, do lado direito, tem o desenho de uma mulherzinha com uma pá e um monte de terra aos pés dela. Ela tá de jeans e tipo um cropped de regata. Roupinhas brancas e o cabelo dela é preto, mais ou menos na altura do ombro, tá? E por cima do título, escrito com outra fonte, tá escrito assim. Bizarra, adorável e tóxica. E o maior beijo do mundo vai pra Márcia Iarafekio, que me mandou esse monumento, essa obra de arte. Então, meu, muito obrigada, Márcia! Você é uma linda! Eu queria muito ler esse livro e agora a gente vai ler juntinhos. E um beijo, claro, pra você que tá me ouvindo. Pega o seu chocolatinho e vamos começar. Para o meu pai, que leu centenas de histórias de assassinatos pra me fazer dormir. Para a minha mãe, que preferia as histórias alegres. Prometo nunca matar nenhum de vocês. Das ideias mortais, tirai-me o sexo. E não dai-me, dos pés até a coroa, de vil crueldade. Dai-me o sangue grosso. William Shakespeare, Macbeth Prólogo A prisão de Limehouse, como você pode imaginar, é medonha. Se bem que talvez você não possa. Não, de verdade. Não há consoles de videogames, nem TVs de tela plana, como deve ter lido nos jornais. Não existe atmosfera comunitária nem irmandade. Ao contrário, é tudo caótico, barulhento, com uma briga sempre prestes a estourar. Desde o início, tentei ficar na minha. Fico na cela o máximo possível, entre refeições que são, no máximo, ocasionalmente digeríveis, e tento evitar minha colega de quarto, como ela insiste em ser chamada. Kelly é uma mulher que gosta de bater papo. No meu primeiro dia aqui, há 14 longos meses, ela se sentou no meu beliche, apertou meu joelho com as unhas horrivelmente longas, e disse que sabia o que eu tinha feito e me admirava muito. Esse elogio foi uma boa surpresa, dado que esperava apenas violência quando me aproximei das portas ameaçadoras deste lugar decrépito. Ah, a inocência de alguém cuja única referência de prisão são as séries de baixo orçamento da TV. Depois dessa apresentação inicial, Kelly decidiu que eu era sua nova melhor amiga, e pior, uma colega de quarto de quem se vangloriar. No café da manhã, ela sempre se aproxima, enlaça o braço no meu e sussurra como se estivéssemos trocando confidências. Já escutei falando com as outras presas, a voz baixa em tom de concluir, dizendo que confessei a ela todos os detalhes do meu crime. Ela quer ser influente e ganhar o respeito das outras mulheres, e se tem alguém que pode lhe proporcionar isso, essa pessoa é a assassina Morton. Isso me deixa exausta. Eu sei. Falei que a Kelly diz que sabe tudo sobre o meu crime, mas talvez isso, de certa forma, atenue meus atos. Para mim, a palavra crime sou esfarrapada, deselegante e banal. Pessoas que fortão lojas cometem crimes. Quando se anda 60 km por hora em uma rua com um limite de 30 km por hora, só para comprar um café morno antes de mais um dia chato no escritório, comete-se um crime. Fiz algo muito mais ambicioso. Concebi e executei um plano complexo e cuidadoso, cujas origens antecederam e muitas circunstâncias desagradáveis que permearam o meu nascimento. E visto que tenho bem pouco a fazer nesta jaula feia e nada inspiradora, uma terapeuta sem noção sugeriu que eu fizesse aulas de gramática, mas estou confiante de que a reação estampada no meu rosto dissuadiu de futuras sugestões. Decidi contar minha história. Não é uma tarefa fácil, já que não tenho um laptop de última geração como estou habituada. Há pouco tempo, quando o meu advogado me apresentou uma tênue luz no fim do túnel, senti que devia registrar o tempo que passei aqui e escrever um pouco sobre o que fiz. Uma ida à cantina me rendeu um bloco de notas fino e uma caneta a um custo de 5 libras, do meu limite semanal de 15,50 libras. Esqueça os artigos de revista que sugerem que você poupe dinheiro economizando no café caro para viagem. Se quer mesmo aprender a viver dentro do orçamento, passe um tempo na cadeia. A escrita pode ser inútil, mas tenho que fazer algo para aliviar o tédio monumental deste lugar. E tenho esperança de que, se eu aparecer ocupada, Kelly e seu interminável grupo de damas, como ela insiste em chamá-las, vai parar de perguntar se eu quero ver algum reality show na sala de recriação com elas. Desculpa, Kelly. Vou dizer. Estou fazendo anotações importantes para minha apelação. Nos falamos depois. Espero que a perspectiva de que eu possa contar a ela detalhes sórdidos do meu caso a deixe entusiasmado bastante para me deixar em paz. Claro que minha história não é para Kelly. Duvido que ela tenha capacidade de entender o que me motivou a fazer o que fiz. Minha história é apenas isso. Minha. Embora eu saiba que os leitores a aprovariam, se algum dia eu viesse a publicá-la. É uma história impublicável. Lamento. Mas é bom saber que as pessoas iam curtir. Seria um best-seller. E as massas correriam para as livrarias, querendo saber mais sobre a tragédia de uma jovem bonita capaz de cometer um ato tão terrível. Os tabloides andam escrevendo sobre mim há meses. E o público não se cansa dos psicólogos que me diagnosticam à distância. Nem dos comentários em minha defesa que são massacrados no Twitter. O público está tão entretido com a minha história que até engoliu um documentário mal feito e confuso sobre mim no canal 5, com a participação de um astrólogo gordo dizendo que meu signo solar previa tudo. Ele só errou meu signo. Por isso sei que as pessoas correriam para ler o meu relato. Sem nenhum esforço para me justificar, o caso já se tornou notório. E o mais irônico, sem que ninguém saiba dos meus verdadeiros crimes. O sistema judicial neste país é uma piada e não há nada que demonstre isso melhor do que esta frase. Matei várias pessoas. Algumas de forma brutal. Outras com calma. E no entanto, estou definhando na prisão por um crime que não cometi. Os crimes que orquestrei, se descobertos, garantiriam minha posteridade por décadas. Talvez até séculos, se a humanidade durar tanto tempo. Dr. Creepin, Freud West, Ted Bundy, Lizzie Borden e eu, Grace Bernard. Na verdade, isso me desagrada um pouco. Não sou amadora, um imbecil. Se você me visse na rua, me admiraria. Talvez seja por isso que a Kelly grudou em mim, em vez de me dar um murro, como eu esperava. Mesmo aqui, preservo certa elegância e uma frieza que intriga as mais furacas. Apesar dos meus crimes, dizem que recebi cartas aos montes, declarando amor, admiração, me perguntando onde comprei o vestido que usei no primeiro dia do julgamento. Roxanda, se estiver interessado. Infelizmente, a esposa do primeiro-ministro usou algo muito parecido no mês seguinte. Muitas cartas de ódio. Às vezes, umas paradas loucas em que o remetente acredita que estou me comunicando telepaticamente com ele. As pessoas parecem realmente interessadas em me conhecer, me impressionar, me imitar. Se não nos meus atos, nos meus looks. Não faz diferença, já que nunca leio nada disso. Meu advogado pega tudo e leva embora. Não tenho interesse em estranhos patéticos ao ponto de pegarem caneta e papel para escrever cartas para mim. Talvez eu esteja superestimando o público, pressupondo que sejam pessoas dotadas de um conjunto de emoções mais complexas do que tem. Talvez a razão para o interesse contínuo e frenético, no meu caso, seja melhor sintetizada pela teoria da navalha de Ockham. Em geral, a resposta correta é a mais simples. Nesse caso, meu nome ficará célebre pelos séculos vindouros, pelo motivo mais prosaico de todos. Simplesmente porque a ideia de um triângulo amoroso parece dramática e obscena. Mas quando penso no que realmente fiz, fico um pouco triste porque ninguém nunca saberá a operação complexa que organizei. Sair impune é muito melhor, claro. Mas talvez, quando eu estiver longe, alguém abra um velho cofre e encontre esta confissão. O público ficaria chocado. Afinal de contas, quase ninguém no mundo consegue compreender como é que alguém, na tenra idade de 28 anos, pode ter matado friamente seis membros de sua família. E depois, continuar feliz pelo resto da vida, sem nunca se arrepender de nada. Capítulo 1 Saio do avião e me deparo com aquele ar deliciosamente abafado, que sempre rende uma exclamação dramática dos britânicos quando chegam a algum lugar quente e se lembram de que grande parte do mundo desfruta de um clima que não oscila apenas entre o cinza e o frio. Gosto de andar depressa em aeroportos e hoje ainda mais, já que estou ansiosa para evitar o homem que, infelizmente, se sentou ao meu lado durante o voo. Amir se apresentou assim que afivelei o cinto. Um homem de trinta e poucos anos, usando uma camisa desesperadamente esticada sobre os músculos quase cômicos de seu peitoral. E sabe-se lá por quê? Uma calça brilhosa de traje esportivo. A pior parte do look, a cereja do bulo, era o par de chinelos que ele usava em vez de sapatos. Chinelos Gucci, com meias combinando. Jesus! Pensei em perguntar a aeromoça se podia mudar de lugar, mas ela não estava em lugar nenhum. E eu já estava presa entre o He-Man enfeitado e a janela quando o avião começou a taxiar. Namir estava a caminho de Puerto Banos, como eu, embora eu não tenha lhe contado nada. Ele tinha trinta e oito anos, trabalhava com algo relacionado a casas noturnas e repetia muito que, e eu com tudo. Fechei os olhos enquanto ele falava do estilo de vida de Marbella e me contava sobre os desafios de ter seus carros favoritos entregues para a temporada de verão. Apesar da minha linguagem corporal, meu vizinho de assento não desistiu, fazendo com que eu, por fim, respondesse. Ia visitar minha melhor amiga, contei. Não, ela não estava em Puerto Banas, estava mais para o interior. E era pouco provável que nos aventurássemos na cidade para experimentar as delícias da casa noturna Glitter. Precisa de um carro? Ele perguntou. Posso te arranjar um irado para circular por aí? Me avisa que eu arranjo uma boa Mercedes para suas férias. Recusei com o máximo de educação que pude, antes de anunciar firmemente que precisava trabalhar um pouco antes de aterrissarmos. Quando começamos a descida, Amir agarrou a oportunidade e me lembrou de desligar o laptop. Mais uma vez, fui tragada para a conversa e tive o cuidado de não mencionar o meu nome ou dar a ele qualquer informação pessoal. Estava irritadíssima com essa interação, tendo-me vestido de propósito com calças pretas, uma camisa e nenhuma maquiagem para chamar o mínimo de atenção possível. Nenhuma joia, nenhum toque personalizado, nada que alguém pudesse reter na memória se interrogado. Não que isso fosse acontecer, sou apenas uma jovem, entre tantas outras, que vai tirar férias em Marbella neste verão. Aquele voo era o máximo que Amir conseguiria de mim, e mesmo assim, a contra gosto. Então agora avanço apressada pelas pessoas, sorrindo enquanto forço passagem pela fila do controle de passaportes e vou direto à área de bagagem. Me escondo atrás de uma pilastra à medida que a sala se enche e dou uma olhada no celular. Alguns minutos depois, vejo a minha mala e a recolho. Dou meia volta e prossigo obstinada até a saída, então algo me vem à mente. Estou encostada nos corrimões do lado de fora do aeroporto quando Amir surde. Seu rosto se alegra quando ele encolhe a barriga e estufa o peito. Estava te procurando, ele diz, e eu noto o brilhante relógio de ouro enquanto gesticula. Sim, desculpa, estou com muita pressa para chegar à casa da minha amiga a tempo do almoço, mas não queria ir embora sem me despedir. Respondi, vamos dar aquela saída hoje à noite? Me dá seu número, vamos combinar. Nem pensar, mas tenho que manter seu interesse para conseguir o que quero. Meu número é novo, Amir, não consigo me lembrar de jeito nenhum. Me passa o seu e eu te ligo. Sorrio e toco seu braço. Depois de salvar o número e recusar sua oferta de carona, acena para me despedir. Amir, eu chamo enquanto ele se afasta. Aquela oferta de um carro ainda está de pé? Chegou o meu apartamento alugado pouco menos de duas horas depois, uma viagem bem tranquila. Encontrei um lugar no Airbnb e dei um jeito de pagar a proprietária em dinheiro, para não ter registros em meu nome. Ela não se importou com uma reserva particular quando avisei que pagaria o dobro. É absurdamente caro, ainda mais na alta temporada, mas só tenho esta semana de folga e quero seguir com o meu plano. Então, preciso investir dinheiro nele. O apartamento é pequeno e sufocante. A estética parece a de uma clínica de cosméticos dos anos 1980, mas com bonetas de porcelana de ônus. Estou desesperada para ver o mar e esticar as pernas, mas meu tempo é limitado aqui e é trabalho a ser feito. Fiz a minha pesquisa. O máximo que deu para fazer é quando se procura dois velhos preconceituosos que quase não têm presença online. E tenho uma ideia de onde estarão esta noite. Parece, pelo pouco que pude apurar do perfil de Kathleen no Facebook, a coitada tem uma conta pública. Benditos sejam os idosos que não entendem as configurações de privacidade. Que além de detestar a quantidade de espanhóis que vivem na Espanha, os idosos Artemis parraçam a maior parte do tempo entre um restaurante chamado Vila Bianca, localizado a beira-mar, e um cassino chamado Dinero, nos arredores da cidade. Reservei uma mesa no restaurante para o jantar. Deixe-me ser franca aqui. Não tenho ideia do que estou fazendo. Tenho 24 anos e é muito que venho elucubrando a melhor forma de vingar minha mãe. Este é o maior passo que dei até agora. Antes disso, tratei de subir na carreira, poupar dinheiro, pesquisar os familiares e tentar alcançar uma posição onde pudesse me aproximar deles. Tudo muito útil, mas insuficiente. Claro que estou disposta a fazer sacrifícios para alcançar meus objetivos, mas... Meu Deus, é difícil fingir que me preocupo com as pesquisas de satisfação de clientes e marcar presença nos happy hours opcionais. Leia-se, obrigatórios. Do time, às cestas. Se eu soubesse que teria que beber Jagerbombos com pessoas que trabalham no marketing por vontade própria, teria passado mais tempo pesquisando trepanação. Talvez seja por isso que estou apressando essa grande jogada. Desesperada para provar a mim mesma que progredi e posso fazer o que planejo desde os 13 anos. E ainda assim, estou longe de estar bem preparada. Pensei que, ao chegar a Marbella, já teria um plano bem esquematizado. Uma rota calculada com cautela, um cronograma e um disfarce incrível. Em vez disso, estou escondida em um apartamento que cheira como se o hamster da família tivesse morrido debaixo de um guarda-roupa e a mãe, louca, sem saber de onde vinha o cheiro, tivesse passado meses jogando água sanitária na casa inteira. Tenho um plano em mente, mas não sei se vou conseguir executá-lo. Comprei uma peruca em uma loja de cosméticos em Finsbury Park, que me pareceu bem convincente na iluminação da loja, mas chamativa demais sobre o sol espanhol. Apesar da ansiedade e do despreparo, estou animada. Enquanto ajeito a peruca e faço a maquiagem, sinto como se estivesse me arrumando para um date promissor e não indo matar meus avós. Isso foi meio dramático, admito. Não vou matá-los hoje à noite, seria a tolice. Preciso vê-los, ouvir a conversa deles, ver se deixam pistas sobre seus planos para a semana. Preciso percorrer o caminho até a vila deles algumas vezes e, mais importante, pegar o carro emprestado com a Mir. Ou esse carro é sinal de que sou caótica demais e preciso postergar meus planos, ou foi um presente do universo. Veremos em breve. Decidi há muito tempo que Kathleen e Jeremy Artemis seriam os primeiros da lista. Tive muitos motivos, na verdade. O primeiro é que são velhos, então não importa tanto. Na minha opinião, idosos que não fazem nada a não ser torrar a pensão e ficar largados em suas poltronas favoritas não são a melhor propaganda para a humanidade. Muito legal o empenho para fazer com que pessoas vivam mais tempo com intervenção médica e estilos de vida mais saudáveis, mas infelizmente esses idosos serão pesos mortos inúteis que ficam mais e mais mesquinhos até se tornarem verdadeiros fardos, empatando um cômodo da sua casa. Não fique tão chocado. Sei que você também pensa assim. Desfrute da sua vida e bata as botas por volta dos 70 anos. Sou gente muito chata que é viver até o 100. A única recompensa é uma carta curta e impessoal da rainha. Estou fazendo um favor a todos. Meus avós são velhos, descartáveis e levam vida inúteis. Vinho no almoço, cochilos, um passeio às lojas da cidade para comprar joias cafonas e relógios pomposos. Ele joga golfe e ela passa muito tempo injetando coisas no rosto, o que a deixa estranhamente parecida com uma criança muito velha. Um desperdício de vida. E olha que ainda nem comentei ainda como eles são racistas. Ah, foda-se, você pode imaginar. Os dois moram em Marbella e não falam uma palavra de espanhol. Não preciso dizer mais nada. Claro que no meu caso é pessoal. Não sou o Harold Sipman andando por aí e matando a maior quantidade de vítimas geriétricas que puder. Eu só quero matar dois deles. Os outros podem continuar assistindo a Emmerdale e comprando presentes péssimos para netos que não suportam suas visitas chatas. Essas pessoas são tecnicamente meus avós. Embora nunca os tenha conhecido e nunca tenha me comprado nenhum doblerone, mas eles sabem que eu existo. Vou explicar. Eu não soube de nada disso por muitos anos, achando que meu pai, Simon, tinha conseguido me manter em segredo. Mas Elaine, amiga da minha mãe, me visitou em Londres e com uma garrafa de vinho, confessou que os tinha visitado antes de se mudar para Paris anos antes. Ela sentiu que, se me deixasse, decepcionaria minha mãe. A pobre finada, Marie. Elaine fez a única coisa que podia para lhe ver a sua culpa. Ela os pesquisou na internet e encontrou o endereço em Londres. Quase pulei em cima dela no restaurante, de tão ansiosa que estava para ouvir aquele relato. Já virei a casa dos Ártemes muitas vezes antes de se mudarem para a Espanha. Passei horas do lado de fora, observando, esperando, de vez em quando seguindo seu carro quando saiam, mas falar com eles eram outros 500. Fiquei meio impressionada com Elaine e meio furiosa por ela nunca ter me contado desse encontro antes. Ela visivelmente relutou em me contar o quão desastroso for o encontro. Não olhou nos meus olhos ao dizer que haviam batido a porta na cara dela quando se identificou. Mesmo assim, ela não foi embora, até que, por fim, eles a deixaram entrar e afirmaram com frieza que sabiam de mim e minha mãe, pavorosa. Meus ouvidos começaram a zunir à medida que eu assimilava aquela informação e cocei o pescoço, já pressentindo o nó na garganta que, na certa, apareceria a qualquer segundo. Eles sempre souberam da minha existência, explicou Elaine, quando o pobre filho do casal apareceu sem aviso tarde da noite e confessou o que tinha aprontado. De acordo com Jeremy, que sustentou a conversa na maior parte do tempo, enquanto Kathleen ficou no sofá com a de poucos amigos, bebendo um gin tônica caprichado. Simon queria saber a melhor forma de contar aquilo à esposa, Janine, e pediu ao pai que me dessem suporte financeiro. Ele até tentou agir de forma decente, disse Elaine, quase como uma desculpa, enquanto bebia vinho e brincava com o cabelo. Ignorei o comentário e pedi que ela continuasse. Não tinha interesse em passar pano nas tentativas patéticas daquele homem de ficar em paz com sua consciência. Jeremy orgulhosamente disse a Elaine que ele e a esposa tinham passado horas dissuadindo o filho da ideia e que, por fim, convenceram Simon de que Marie estava apenas atrás de dinheiro. Disseram que Janine nunca se recuperaria do baque. Simon cometeu um erro, como muitos homens fazem, disse ele e Elaine. Sinto muito que a menina tenha que crescer sem os pais, mas existem problemas mais graves. Eu mesmo perdi a minha mãe ainda jovem e não saí por aí pedindo esmolas a estranhos. Elaine disse que tentou argumentar que Marie não queria segurar o filho deles, não fazia ideia do quanto era rico e só soube que ele era casado muito depois. Mas eles não quiseram ouvir. Aquela mulher tentou acabar com a reputação do meu filho por dinheiro, gritou Kathleen, levantando-se do sofá. Se acha que a filha dela vai começar essa palhaçada novamente, é tão burra quanto ela. Foi basicamente isso. De acordo com Elaine, que tinha terminado o vinho e estava agora gesticulando furiosamente, Kathleen de repente começou a soluçar e bater no peito do marido. Ele agarrou-lhe as mãos e a empurrou de volta para o sofá, antes de se virar para Elaine, que estava de pé, um pouco atortoada junto à porta. Você aborreceu, minha mulher, e arruinou a nossa noite. Quero você fora da minha casa e nem pense em repetir essa idiotice com meu filho. Nossos advogados te deixaram sem teto se tentar nos levar ao tribunal. Eu fiquei um pouco assustada, disse Elaine, porque de repente ele parecia insano, os olhos ficaram inchados e o cabelo grisalho todo despenteado. E o mais estranho foi que o sotaque dele mudou completamente. Quando falou comigo pela primeira vez, parecia um autêntico cavalheiro inglês, mas quando saía, a voz dele estava grossa e rouca. Me lembra dos comerciantes que eu conheci na cidade onde cresci? Desculpa, eu bem que tentei. Achei que os pais dele fossem mais simpáticos, mais compreensivos. Achei que quisessem conhecer a sua linda neta, pelo amor de Deus. Mas não. Eles podem até estar bem de vida, Grace, mas por dentro são os picaretas. Ou seja, são velhos, malvados e ocupam um espaço precioso no mundo. E tudo isso seria razão suficiente para ajudá-los a partir dessa para melhor de uma forma mais desagradável que a ditada pelo destino. Mas, para ser honesta, meu maior motivo é porque eles sabiam. Eles sabiam da minha mãe. Eles sabiam de mim. E não apenas lavaram as mãos e não fizeram nada, mas trataram de proteger o filho, culpando Marie, Hélène e as festas e os amigos que o levaram para o mau caminho. Culparam todos, menos Simon. Ele se esquivou de suas responsabilidades como pai e a família foi cúmplice. Pensei que viviam sem saber que o filho tinha rejeitado uma criança e abandonado uma mulher grávida, passando dificuldades. Mas foi de propósito mesmo. E, no fim, foi isso que selou a minha decisão. Eles morrem primeiro. Chego ao restaurante da praia às 18 horas, presumindo que, como a maioria dos idosos, os meus avós jantem cedo. Reservei uma mesa no terraço, mas, no fim das contas, o restaurante é muito maior do que parecia na internet. E receio estar longe demais para conseguir algo útil. Peço uma taça de vinho branco. Eu gosto de vinho. Os Lermers sempre fizeram questão de beber bons vinhos, e eu não sou exceção. Então, escolho um rioja e abro o livro que trouxe comigo para não dar na vista quando começar a bisbilhotar. Eu tinha escolhido o Conde de Monte Cristo. Sim, um tanto óbvio. Mas achei engraçado quando fiz as malas. Não espero muito até a chegada dos Ártemis. Pouco depois da primeira página, vislumbrou algo de relance. Dois garçons estão escoltando quatro idosos pelo bar a caminho do terraço. Fico quieta, me segurando para não erguer os olhos, mas sentindo que estão se aproximando. Não, nessa mesa não, Andressa. Está bem no sol. Prefiro ali. O grupo se vira e vai para o outro lado do lugar. Vai se foder, Kathleen. Uma vez que eles se instalaram em seus assentos e pedem bebidas, coisas que parecem demorar uma eternidade, com queixo sobre o vento e debate sobre o que escolher, eu me permito fazer uma rápida varredura da cena. Os Ártemis estão virados para mim, seus amigos de frente para eles. O penteado de Kathleen causaria inveja a Joan Collins. Seu cabelo é loira e tem uma estrutura, não um estilo, tão rígida que o vento não o desmonta. Os procedimentos estéticos no seu rosto são visíveis à distância e os olhos são intencionalmente arregalados. Acho que a ideia era um ar coquete, mas o efeito é demência. Ela veste uma túnica bege sobre uma calça bege e sua bolsa chanel enorme está apoiada na mesa. O pescoço é adornado por uma corrente comprida de... Não consigo identificar as pedras, mas sei que não podem ser zircônias. Me doa o luxo de encarar um pouco, já que estão todos entretidos com o cardápio. Me pergunto se há alguma coisa de mim nessa mulher insatisfeita quando ela levanta as mãos e vejo suas unhas. Pontiacudas e pintadas com um vermelho clássico. Tô cheia, Kathleen. Minhas mãos, segurando o livro esquecido, são longas e finas, ao contrário das dela, mas as unhas... As unhas também são vermelhas e pontiagudas. Depois de alguns minutos fingindo estar absorta no livro, chamo o garçom e peço pra sair do sol. Melhor não demorar demais, já que desconfio que a peruca vai derreter a qualquer momento. O terraço está cheio, mas não lotado, e sou levada pra uma mesa bem atrás dos meus alvos. Ótimo! Quero saber o que dizem. Não vou aprender nada de perspicaz ou interessante sobre a personalidade do casal. Eles são sem graça demais pra isso, mas posso ao menos ter uma ideia dos seus planos pra semana. Só tenho mais cinco dias, o máximo de férias que pude tirar, por isso o tempo está apertado. Peço mais uma taça de vinho, uns tapas e abro meu livro de novo. Jeremy está olhando pra mim de uma forma que todas as mulheres reconhecem. O bode velho está me encarando, apreciando minha juventude, sem perceber nem por um segundo o quanto parece patético. Sorrio por um breve momento, em parte porque é divertido ver o meu avô flertando comigo, e em parte pra fazê-lo pensar que estou lisonjeada. O momento é interrompido por garçons trazendo a comida deles. Nenhum pedido foi feito, mas não me surpreendo com os pratos. Bife e batatas fritas pro grupo todo. Deve ser a única coisa no cardápio que eles pedem. Bife e batatas fritas, nunca se aventurando em território estrangeiro, nunca fazendo nada diferente, sendo tacanhos, tornando-se desagradáveis. Se saquei tudo isso só pelo bife, imagine o que concluiria vendo suas estantes de livros. Brincadeira, duvido que tenham livros em casa. Ficam de conversa mole, falando sobre amigos no clube de golfe, sobre alguém chamado Brian, que se desgraçou em um leilão beneficente. Pobre Brian, imagine a vergonha de ser excluído da comunidade idosa expatriada. Kathleen e a outra mulher, que se parecem muito com Kathleen, mas com uma acentura e uma chanel menor, passam a falar sobre um cabeleireiro que demora demais e não conseguiu encaixar uma amiga delas na segunda-feira anterior. Minha mente devaneia. Quero descobrir tudo o que puder, mas, meu Deus, essas pessoas não facilitam. Será que posso beber mais uma taça de vinho ou isso vai sabotar a minha missão de reconhecimento? Que se foda. Peço outra taça e belisco que restou dos meus tapas. Talvez o grupo que observo tenha feito uma escolha sensata com os bifes. A comida que pedi é estranhamente borrachuda e não parece algo que veio do mar, mas sim feita em uma beira de estrada qualquer. O grupo à minha frente pediu café e Kathleen está preocupada com uma mancha na gravata de Jeremy, que parece ser uma gravata de algum tipo de clube. Aposto que Jeremy é maçom. Isso faria todo sentido. O marido da amiga gorda pergunta quando irão ao cassino e menciona um coquetel na próxima quinta-feira. Sim, estaremos lá. Diz Jeremy, ríspido, desvencilhando-se do guardanapo de Kathleen. Vamos jantar com os Barrowsford às 19h30 e passaremos lá na volta. Vão jantar onde? Quero gritar, mas eles não continuam o assunto. Em vez disso, Jeremy pede a conta, chamando bruscamente o garçom. O outro homem na mesa pega a conta sem que chega e faz um gesto com a cabeça para os meus avós. É por nossa conta. Tenho certeza de que é nossa vez. Por favor, eu insisto. Ele joga o cartão Gold na mesa e Jeremy quase não reage. Em vez disso, me encara novamente. Dessa vez desvio o olhar. Não quero que ele se lembre do meu rosto ou me reconheça demais. Não estou preocupada. Imagino que ele passe muito tempo olhando para a mulher escuidade para serem netas dele. Talvez algumas até sejam, considerando o histórico de Simon. Mas quem saberia dizer? Quando estão indo embora, noto melhor a gravata de Jeremy. Eu estava errada. Não é maçonaria. Uma impressão em verde e amarelo com as letras RC. Uma rápida pesquisa no Google me diz que é gravata oficiada Regency Club, um estabelecimento exclusivo para membros em Mayfair, criado em 1788, para homens ricos e aristocratas socializarem sem suas esposas. Quase dou risada. Sei de onde você vem, Jeremy. De uma casa de dois cômodos em Badnagrin, com uma mãe costureira e um pai que se mandou e acabou se sabe lá onde antes do seu quinto aniversário. Simon falou sobre isso em entrevistas com orgulho, como exemplo de que a família tinha se esforçado para subir na vida. Então aqui está você, com uma gravata que acredita mostrar seu pedigree ainda que comprado. Admirável para alguns, talvez. Até para mim, já que quero fazer a mesma coisa, sair da pobreza e me livrar do peso da história. Mas eu te conheço. Conheço seu ódio por suas raízes, seja qual for a narrativa que tenha inventado desde então. Você viu isso em mim e, quando pediram a sua ajuda para ajudar quem era sangue do seu sangue a sair de uma situação igual, você fugiu. Ela não tinha razão. Você é só um picareta e não há clubes exclusivos nem roupas caras capazes de disfarçar. Mas use a gravata. Quinta-feira não está longe. Volto para o meu quarto, observando no caminho o que é no calçadão principal de Porto Banus. As boutiques estão cheias de mulheres, admirando vestidos bordados em frente ao espelho e conversando com amigas. Um grupo de meninas adolescentes passa, entretidas em uma discussão sobre seus bronzeados. Me questiono se eu teria sido uma dessas mentes vazias caso tivesse crescido com a família Artemis. Gosto de ler, acompanhar temas globais, tenho opiniões além de sapatos e golfe. Sou melhor do que essas pessoas. Não há dúvida, mas elas parecem felizes apesar de sua ignorância. Talvez por causa dela. O que há para se preocupar? Nenhum desses idiotas está pensando nas mudanças climáticas e estão se perguntando o que vestir no iate amanhã. É fascinante observar, mas tenho pouco tempo para isso. Assim que fizer o meu trabalho, não voltarei a esse playground da classe abastada. Talvez deva comprar uma lembrancinha. Olho para a vitrine, com suas tralhas superfaturadas. Não tenho dinheiro ou a vontade de comprar um caftan com gola de pele, nem de brincadeira. Além disso, acho que sei qual será o meu souvenir e vai sair de graça. No dia seguinte, depois de uma corrida rápida pela praia, direjo até a casa deles. É uma mansão em um condomínio seguro, escondida das massas sujas e guardada por grandes portões e um segurança entediado. Pensei que verificasse os visitantes, mas ele me deixa passar com um aceno quando digo que sou da boutique After Dark e vim para deixar um vestido para a senhorita Lyell do número 8. Imaginei que houvesse uma alta frequência de entregas para as senhoras entediadas em suas casas impecáveis, sempre comprando roupas novas ou pedindo que as manicures viessem atendê-las imediatamente. Não disse que ia para a casa dos Artemis. Não quero que haja uma ligação óbvia caso façam perguntas mais tarde. A casa deles, no número 9, é quase idêntica às dos números 8 e 10. Estuque branco, ladrilhos de terracota até a porta, palmeiras de ambos os lados do alpendre, grama verde perfeita, mesmo com esse calor escaldante. Acho que o racionamento de água não se aplica a moradores de condomínios fora da sociedade comum. Tiro o pé do pedal e passo pela frente, mas não há nada para ver. Não há ninguém à vista pelas ruas, nem um passeador de cães ou uma mãe com um carrinho. Todo esse dinheiro e só se pode comprar o silêncio. Não me entenda mal, eu aprecio o silêncio. Quando você cresce em uma rua movimentada de Londres, sonha com um dia em que vai viver em uma casa onde não posso ouvir seus vizinhos alternando entre sexo feroz e soluços emocionados com a trilha sonora de Os Miseráveis. Mas essa calma é artificial. Parece rasa e monótona para pessoas que preferem neutralizar a realidade barulhenta da vida humana. Tudo que a escolha da casa dos Artemis medir sobre eles é que não diz nada. É uma casa construída para pessoas ricas que não se importam com o design, mas valorizam muito segurança e status. Lynn e Brian compraram uma casa neste condomínio? Então vamos comprar uma maior. É isso. Não há um vislumbre de personalidade, apenas conformismo asséptico. Vou embora me sentindo deprimida. Compartilho o DNA com essas pessoas. Será que um dia ansiarei por carpete bege e uma empregada para maltratar? Uma empregada até que seria legal, mas acho que ficaria incomodada com sua inevitável tristeza. Por outro lado, deve ser um bônus para a Kathleen. Alguém mais triste do que ela, disponível bem ali todos os dias. Do condomínio, sigo para o cassino, que fica a cerca de meia hora de carro por uma estrada bem perigosa. Um declive ao lado formando um... desfiladeiro? Um barranco? Não sei. Como eu disse, cresci na área urbana e sempre tive certo receio, saudável, na minha opinião, de espaços abertos. O campo me deixa perplexa e se estivesse em casa, não me daria o trabalho de ir a qualquer lugar que ficasse a meia hora de distância de carro. Às vezes, fico com vontade de ter um encontro rápido com o homem. Quero dizer sexo, não faço essa cara de surpresa ou só de perder tempo vasculhando aplicativos de encontros. Passo por oportunistas posando na frente de BMWs como se fosse um sinal de que são bem-sucedidos em vez de um indicativo claro de que são burros o bastante para achar que fazer uma compra dessas a prestação é uma boa jogada do ponto de vista financeiro. Apesar disso, um carro cafone e uma camiseta com gola V não são necessariamente um corta-clima. Afinal, não vou passar a minha vida com esses homens. Nem sequer me importo o suficiente para memorizar seus nomes. Mas tem um limite. Mais do que alguns quilômetros de distância? Não vai rolar. Meu humor é fugaz e não quero esperar você fazer badeação na estação King Cross. Nem manda mensagem dizendo que o trem metropolitano está em manutenção e você teve que pegar um ônibus. Ou seja, o interior da Espanha é um mundo alienígena para mim. E que porra é essa? O declive virou um desfiladeiro. Não importa o nome. Importa que é alto e que a encosta está repleta de arbustos espinhentos. Além disso, não há uma alma viva nesse percurso. Perfeito. O sol brilha e a brisa quente me atinge enquanto dirijo. Ligo o rádio e a estação local toca Big Boys. Goodie Holy Nose enche o pequeno carro alugado enquanto eu percorro a estrada até o cassino. Não acredito em Deus, obviamente. Vivemos na era da ciência e das Kardashian. Por isso, acho que estou na esfera de sanidade aqui. Por outro lado, qualquer Deus decente não teria me aparentado com essas pessoas e me imposto a essa missão. Então, nada de Deus, mas sinto que alguém sorri para mim hoje. Já que estou falando de Deus, há uma história na Bíblia. Quero dizer, não está exatamente na Bíblia. Eu ouvi um filme e envolve tecnologia moderna. Mais ou menos assim. Um homem vivia feliz em sua casa modesta por anos até que um dia o serviço de emergência bate na porta e diz Senhor, uma tempestade está a caminho. Precisamos evacuar. E o homem diz Obrigado, senhores, mas sou religioso. Tenho fé. Deus vai me salvar. Os homens partem e a tempestade vem. As águas sobem em torno da casa dele e um barco passa. Senhor, diz o capitão, venha conosco. A água continuará a subir. O homem, porém, diz Obrigado, senhores, mas sou religioso. Tenho fé. Deus vai me salvar. Mais tarde, o homem tem que subir no telhado enquanto a casa inunda. Um helicóptero para acima. Senhor, suba esta escada. Podemos levá-lo para um lugar seguro. O homem os manda embora. Obrigado, senhores, mas sou religioso. Tenho fé. Deus vai me salvar. Mais tarde, o homem se afoga. Quando chega ao céu, ele encontra Deus e diz Pai, eu tinha fé. Eu acreditei no Senhor. Eu permaneci fiel. Por que deixou que eu me afogasse? E Deus, parecendo exasperado, tem seus motivos, convenhamos, o homem é um idiota. Diz David, eu enviei o serviço de emergência, um barco e um helicóptero. O que está fazendo aqui? Alguém me enviou um grande e estúpido amir com seus carros poderosos, a data certa em que os meus avós vão sair à noite e uma estrada perigosa onde venta muito. E ao contrário do homem estúpido na fábula, eu vou aproveitar tudo isso. Tenho pouco mais de 36 horas antes de concretizar os meus planos. Poderia passar o tempo seguindo o casal para aprender mais sobre eles, mas honestamente, não são tão interessantes assim para fazer valer a pena. Então eu vou para a praia pelo resto da tarde e fico largada em uma cadeira, bebendo o rosê enquanto leio um livro sobre uma mulher que mata o marido após sofrer anos de gaslight e abuso emocional. Não consegui continuar com o Conde de Monte Cristo. Os pontos em comum com os meus planos estavam me deixando meio bolada, mas fui ler como termina. Um hábito terrível, admito, mas a minha natureza trapaceira foi recompensada com a frase e toda a sabedoria humana. se limita a essas palavras. Espera e esperança. Espera e esperança. Tenho vivido essa frase desde que era adolescente e afinal, a parte da espera está chegando ao fim. Coloco as mãos no peito quente e tento sentir se meu coração bate mais rápido que de costume. Mas não. Respiro normalmente, como se hoje fosse apenas mais um dia e eu não estivesse prestes a cometer um crime terrível. Que estranho. Minha mente esmiuça o plano, a expectativa sobe como fumaça dentro de mim, prestes a explodir. No entanto, eis-me aqui. Protegida, atrás de óculos escuros, o coração se recusando a me denunciar ao ir romper para fora do meu peito. Meu corpo está pronto, mesmo que a minha mente pareça com a de uma adolescente se arrumando para um primeiro encontro. Mais tarde, naquela noite, antes de ir para a cama, envio a Mero uma mensagem de texto pelo meu recém-comprado celular descartável. É assim que Edward Snowden se referiu a um celular usado por alguém que quer permanecer indetectável. Um pouco exagerado, no meu caso, dado que não conheço nenhum segredo de Estado, mas uma boa dica, mesmo assim. E esse pintoresco celular antigo de Flip me custou somente um trajeto de 20 minutos até um lado menos agradável de Londres e 60 libras em dinheiro vivo, além dos créditos que coloquei para mensagens. Não vai voltar para a Inglaterra, mas está cumprindo o seu papel. Pergunto a Mir se vai estar aqui amanhã e se pode me arranjar um carro pelos próximos dias. Digo que vou viajar para o interior e que me sentiria mais segura em um carro maior, o que é meio verdade, acho. As melhores mentiras têm um quê de verdade, o que facilita manter a história e evitar incoerências. Meu amigo Jimmy não consegue mentir. Os cantos de sua boca se contorcem e um sorrisinho quando ele mente. É meio fofo, mas é impossível confiar nele, já que quando confrontado, costuma se entregar. Quando acordo, verifico imediatamente o celular. Como eu suspeitava, a Mir respondeu logo cedo pela manhã. Uma grande noite na glitter, imagino. respondi a mensagem, agradecendo o convite para sairmos uma noite dessas, mas explicando novamente que partiria esta tarde. Já vi que não vou conseguir só pegar as chaves, então sugiro que nos encontremos para um sorvete na Cala Ribeira às 14 horas. Sei que ele não dará mais notícias até meio-dia, considerando a quantidade de champanhe que deve ter bebido ontem. Toma um banho no chuveiro minúsculo e coloca um vestido de verão, que espero que me faça parecer um pouco desleixada para a Mir. A peça não tem qualquer brilho ou stretch e é praticamente um trapo perto do que as mulheres daqui usam. Há pouco tempo que estou aqui, percebi que um misto de lantejolas, botões de ouro e estampas de zebra ou oncinha são praticamente um uniforme na oficial. Bem, isso e os lábios inchados que fazem essas mulheres parecerem estar sofrendo uma reação alérgica horrível ao café gelado que ficam bebericando deitadas ao sol. Não pretendo voltar a este apartamento apesar de tê-lo reservado até sábado. Você está sendo muito otimista, mas não quero deixar que a incerteza tome conta em um momento tão crucial. Ajeito tudo, jogo os lençóis na máquina de lavar e limpo as superfícies. Arromo minha pequena mala e separo o que vou precisar para o resto do dia. Na bolsa, tiro a colo. Dá a gote! Uma das primeiras coisas que comprei depois de conseguir meu novo trabalho. Até as mulheres de Marbella ficariam impressionadas. Eu coloco meu celular descartável, a peruca, alguns euros, um par de tênis de lona, uma lanterna, luvas de látex, um frasco de líquido tamanho viagem e uma caixa de fósforos. Todo o resto vai para a mala, incluindo meu celular verdadeiro, passaporte e cartões de crédito. Tranco o apartamento e levo a chave, por precaução. Em um surto paranoico, limpo a maçaneta da porta com a manga do vestido e percebo que preciso melhorar. Só uma passada de pano nas superfícies não vai ser o suficiente para que não seja pega. Bem, este é só o ensaio. O carro está estacionado a uma boa caminhada daqui, longe da agitação da rua principal. Não queria que fosse registrado em um estacionamento e esse foi o lugar mais próximo que consegui parar sem que fosse guinchado. Já estou fritando aqui fora e o suor escorre pelo meu peito para dentro do sutiã. Largo a mala embaixo do assento do motorista e verifico para ver se está invisível de todos os ângulos. Depois volto para a cidade a pé, mas erro o caminho e acabo na frente do mar. Depois de fazer a hora em uma cafeteria onde uma xícara parece custar cinco euros, a minha finalmente responde. Oi, gata. Estou acabado depois de ontem à noite. Você perdeu uma noite tanto, mas estarei no Oceania às três para começar de novo. Me encontra para um drink e eu cuido de você. Karim é feliz. A resposta dele quase me faz mudar de ideia. Não consigo interagir com adultos que não parecem ser alfabetizados, mesmo em mensagens de texto. É uma falta de educação enorme e, no mais, implica um nível de ignorância tolerável em um adolescente mais ridícula em um adulto. A culpa só pode ser de uma péssima instrução. Minha escola secundária estava longe de ser uma Hogwarts, mas, assim, tive tempo para aprender a diferença entre más e mais. Duvido que o Amir saiba. Me pergunto, não pela primeira vez, o que ele faz que rende tanto dinheiro. Duvido que seja totalmente ético, mas quem sou eu para dar lições de moral? Considero usar meu carro alugado, mas decido aceitar a oferta do Amir. Tenho que ser certeira, negar todas as ofertas de álcool e ir embora assim que conseguir as chaves. Urgh! Odeio precisar da ajuda de homens, principalmente dos que usam óculos escuros estilo máscara, para as coisas que deveriam fazer sozinha, mas tenho que ser realista. E Amir não vai conseguir nadar de bom com essa interação. Se tudo ocorrer de acordo com o plano, ele não vai nem fazer ideia. Se der errado, vai ter um problemão. Isso me anima enquanto termina o café. Chega o Oceania pouco antes das três. O lugar é enorme, um palácio de futilidade. Presumo que na real não passe de um bar, mas um bar absolutamente pretensioso. A entrada está lotada de carros esportivos de cores berrantes, todos sendo levados por manobristas infelizes usando blazer brancos. Um horse horse estacionado de qualquer jeito na porta tem a placa Boss Boy BO55 BO1. Espero na recepção enquanto uma moça com um bronzeado que o próprio sol admitiria ser impossível fala ao celular. Finalmente ela se vira pra mim. Imagino que não esteja lá muito impressionada com meu cabelo castanho sem apliques e minhas sandálias sasteiras. Estou usando o batom vermelho como sempre faço quando preciso de um escudo. Mas fora isso, meu look é meio sem graça. Zero problema em ser sem graça. Tenho um rosto bonito e não me sinto arrogante ao dizer isso. As mulheres sempre recuam quando cometem um erro de admitir que se acham atraentes. uma vida inteira de homens dizendo pra não nos acharmos. Seja o mais bonita possível mas faça com que pareça fácil e nunca, nunca mesmo reconheça sua beleza. Fuja de qualquer homem que diga que você é linda mas não sabe. Os mesmos homens querem que você esteja sempre pronta pra transar mas que nunca busque o próprio prazer. Sou bem atraente. Não alta mas esbelta e proporcional. Cabelo escuro feições simétricas lábios carnudos mas não exagerados. Gosto do que vejo no espelho mas não fico obcecada com a minha imagem. Sei que a aparência me ajuda na vida mas não sou minha mãe que dependia demais de sua beleza e ficou desconsolada quando isso deixou de ser suficiente. Meu visual deve ser bem sim atrativo para os homens de Marbella em comparação com as peruas daqui. Conta-se que Coco Chanel uma vez disse que devemos tirar um acessório antes de sair de casa. Essas garotas iam preferir arrancar os olhos da Coco com as unhas postiças do que aceitar esse toque. Digo a Miss Bronzeado que vim me encontrar com a Mira e seu semblante muda. Pelo visto ele é um bom cliente já que sou levada por corredores de mármore e passo por uma biblioteca bar recheada de livros falsos e objetos que parecem antiguidades. Mas aposto que são comprados no tacado de fornecedores que arranjam essas porcarias para clientes que querem parecer autênticos mas estão se lixando para a procedência. Emergimos do lado de fora para o sol ofuscante e o que parece ser um parque temático para adultos. Há várias piscinas conectadas cada uma com um bar no meio onde as pessoas desfrutam de coquetéis sob guarda-sóis de palha. A música eletrônica ecoa e os garções avançam entre as espreguiçadeiras enchendo os copos. Algumas pessoas têm camas inteiras dispostas sob tendas onde convidados se deitam para conversar e fumar. Todos ostentam roupas de banho exceto eu mas não tenho intenção de me juntar a eles. No meio de tudo vejo até um cinto de corrente olha só joias para a cintura quando você já não tem mais partes do corpo onde se iria essas diamantes. Coco Chanel ia cair dura no chão. O senhor Amira ainda não chegou por favor relaxe e tome uma bebida. Sou praticamente empurrada para uma espreguiçadeira branca onde apenas a minha solidão se torna chamativa. peço uma água tônica e espero torcendo para que Mirache que já estou curtindo. Meu novo amigo chega só 45 minutos atrasado tempo que passo vendo as garotas bronzeadas que amarram os biquínis já minúsculos para pegarem mais sol e encarando os homens de peito depilado e pochetes que se pavoneiam e se exibem principalmente pelo visto uns para os outros. Vejo a Mir avançando entre as espreguiçadeiras. Seria difícil não o ver pois está usando uma bermuda laranja neon e rodeado de um grupo de caras todos com a pinta de que imitar o líder é seu maior objetivo na vida. Garçons aparecem por todos os lados trazendo toalhas copos baldes de gelo e por algum motivo bizarro um coco. A Mir chega à tenda onde estou sentada e olha para mim por trás dos óculos de sol. Oi linda esses são o Steve o JJ o Gordo o Cooper e o Night. Ele gesticula para o grupo e todos acenam sem interesse já sacando as meninas de biquíni ao nosso lado. Me pergunto por que o Gordo recebeu esse apelido já que ele não parece ter nenhuma gordura corporal. Só consigo ver músculos mais do que uma pessoa normal deveria ter a menos que seja trabalhador braçal e duvido que o Gordo tenha qualquer tipo de trabalho. A Mir pega o coco e joga na cabeça do tal Night que o atinge com um baque. Não satisfeito Night tenta novamente e a fruta se abre. Ele sobe na espreguiçadeira e levanta os pedaços no ar enquanto as garotas de biquíni e os homens musculosos zoam de alegria. É o melhor truque dele, diz a Mir, orgulhoso. Praticou isso durante oito verões seguidos até conseguir. Estamos tentando escrever em um daqueles show de talentos. Sinto um ligeiro pânico me tomar. Vendo a tarde perdida, observando essas pessoas em seu ritual de reprodução ao redor de uma piscina minúscula, provavelmente contaminada de olhos, autobronzeador e cinzas de cigarro. Preciso ser mais determinada e não deixar que a Mir domine meu dia. Com essa nova determinação, agarro seu pulso até que ele se vire para mim e me dê atenção. Desculpe mesmo, mas vocês chegaram meio atrasados e só tem uma hora antes de seguir viagem. Você trouxe o carro? É só que eu não tenho muito tempo. Ele olha para mim por um momento, depois joga a cabeça para trás e dá uma gargalhada. O grupo bombado atrás dele ecoa seu riso, mesmo sem ter ouvido o que eu disse. Acho que quem paga as bebidas garante um público fiel o tempo todo. querida, nem sei o seu nome. Se acalme, apressadinha. Tenho um carro para você, mas vamos dar um tempo conversar, socializar, ok? Controlo o arrepio que sinta ao ouvir esse papo furado, idiota, e relaxo um pouco os ombros. O meu nome é Amy, digo, sorrindo, e claro que eu quero dar um tempo aqui. Acabo passando quase duas horas com o grupo crescente de Amir. Tento me misturar, mas não é fácil. Champanhe espirrando no ar, garotas sendo chamadas para mais perto e o volume da música aumentando mais e mais a pedidos. A capacidade de concentração de Amir é limitada, para dizer o mínimo, e preciso esperar até que ele se sacuda várias vezes gritando som para ninguém em particular. Digo a ele que trabalho com eventos corporativos e enfatizo que acabei de terminar um namoro, então não estou querendo romance. Para minha sorte, ele não parece estar interessado em nada assim. É o tipo de cara que coleciona amigos e quer se divertir a todo momento. Talvez nada além disso. Não é diferente. Olha, no relógio várias vezes e quando não aguento mais, digo a ele que o meu tempo acabou e preciso ir embora. É verdade, não tenho muito tempo até a hora em que preciso estar a postos no dinheiro. Ele revira os olhos, mas levanta e chama JJ, que quase derruba uma das seminuas de biquíni na piscina com sua pressa. Traz o Hammer, cara. Ordena a Amir bebericando o champanhe. Você é peculiar, Amy. Não achei que tinha curtido nossa conversa no avião. Achei que a gente nem fosse se ver de novo, mas ninguém consegue resistir ao Amir no final. Ele me abraça pelas costas e me conduz pelo lugar, desviando de garçons. Esse é um belo carro, gata, mas potente. É um monstro, tá ligada? Aguenta a pressão? Aseguro a ele que tenho bastante experiência com carros enormes, o que é uma grande mentira. Não pergunte o que é um Hammer, uma decisão sábia. Esperamos o carro chegar e ele me diz para aproveitar e não me preocupar em devolver até domingo. Estará de volta bem antes disso, mas só sorrio e agradeço. De repente surge um tanque. O barulho é assustador e por um instante me sobressalto. Amir ri e faz um high five com o JJ ao pegar as chaves. Esse carro é gigantesco, com vidros escuros e rodas pretas foscas. Ele me obriga a praticar na portaria com ele algumas vezes, se gabando do cromado e da suspensão tripla, logo assim. Seguro no volante e pairo o pé sobre o freio, hesitante, na dúvida se é mesmo uma boa ideia. Mas quando me atrevo a pisar, noto que o poder do carro vai me ajudar. Digo a Amir como isso vai ser bom para a minha viagem e como a minha amiga vai amar o passeio. As garotas adoram carros grandes, não é? Fica o mesmo sexo. Só que não detone meu bebê. Quero levá-lo para o sul da França na semana que vem. Me sinto um tanto culpada, já que vou, se não detonar com o bebê dele, pelo menos causar sérios danos estéticos. Ainda assim, nada que o maço de dinheiro não resolva. E pelo que vi hoje, Amir não tem problemas nesse quesito. Ele me pede para devolver o carro no clube e quando eu terminar de usar, dá uma piscadela, me abraça e volta para dentro. Fico sentada no carro por um minuto, em volta pelo cheiro persistente do seu pós-barba amadeirado, admirada com a minha sorte. Um homem que não sabe nada a meu respeito me cedeu um carro sem perguntar sobre seguros, identidade ou nem mesmo se eu sei dirigir. O carrinho alugado ficou escondido em uma ruela e estou livre para seguir com meus planos, com ainda menos rastros. Será que não é uma armadilha? Penso. Mas aí lembro que ninguém sabe dos meus planos e deixo para lá. São 18 horas e 30. O tempo voa quando o álcool está envolvido. Jeremy disse que eles iriam para o cassino depois do jantar, então imagino que devem chegar por volta das 21 horas e 30. Não vou segui-los a noite toda, não quero que ninguém note o carro. Por isso, dirijo bem devagar em direção à Marbella, na esperança de encontrar alguma comida que não seja gordões de frango com batatas fritas molengas. Enquanto aproveito minha tijola de sopa, respiro devagar e tento não bater aos pés. Mary costumava me dizer para escolher os cinco melhores momentos do dia, para nos lembrarmos de como temos sorte. Não faço isso desde sua morte, mas hoje parece um bom momento para tentar. Hoje, como dizem as pessoas dramáticas demais, é o primeiro dia do resto da minha vida. Talvez seja o dia em que a minha vida começará de verdade. tanto tempo tentando chegar aqui. Minha infância foi curta, a adolescência foi uma sala de espera frustrante ao caminho da idade adulta. Meus vinte e poucos anos foram funcionais, uma coisa meio os fins justificam os meios. Desculpe, Mary, mas não me senti tão sortuda. Você me deixou cedo demais e a sorte nunca sorriu para mim. Por isso, eu posso não conseguir enumerar cinco melhores momentos, mas talvez um seja o suficiente por agora. Vamos começar aos poucos e ver o que acontece. Às vinte horas e quarenta e cinco, pago a conta e volto para o tanque enorme estacionado em frente ao restaurante. Me pergunto se a quantidade de dinheiro é inversamente proporcional ao bom gosto. A mire, seu carro cromado parece indicar que sim. Tal como a casa de Jeremy e Kathleen, aliás, mas essas pessoas têm dinheiro recente, os tais novos ricos, como a mãe de Jimmy costumava dizer com uma espécie de culpa afetuosa. Quanto mais velho for o seu dinheiro, melhor será o seu gosto. Se eu conseguir fazer o que pretendo, ficarei mais rica que uma rainha, mas ainda assim, nova rica. Talvez desenvolva um apreço por bronze, bege e brilho, mas duvido. Provavelmente o bom gosto tenha mais a ver com você ser espalhafotoso ou não. A família Artemis, sem dúvida, seria um exemplo perfeito. Não ponho meu destino no GPS, caso a mire possa vir a checar ou a polícia encontre o carro. Em vez disso, tenho um pequeno mapa que comprei no aeroporto por seis euros. Já verifiquei a rota várias vezes e tenho tempo de sobra, caso me perca. Pego a peruca de bolsa e vejo o quanto ela estragou com apenas um uso. O barato só é caro, como diz a mãe do Jamie. Da próxima vez, vou investir dinheiro em um disfarce. Dirijo por ruas escuras em silêncio, nunca acima de 30 km por hora. Não há quase ninguém na rua, mas me pergunto se isso vai mudar quando chegar perto do cassino. só vou ter uma chance e se houver algum sinal de outro carro não posso arriscar. Foda-se, tem que funcionar, tem mesmo que funcionar. O cassino fica no meio do nada, mas é rodeado por um pequeno grupo estranho de restaurantes e bares, o que significa que posso estacionar sem medo de chamar atenção demais. Dou uma volta rápida para garantir que a Mercedes dos Artemis ainda não esteja aqui e depois vou até a entrada. Não vou entrar. Primeiro, não sou membro. Segundo, não quero ser pega pelas câmeras do cassino. Em vez disso, pairo na escuridão entre o clube e um bar chamado Reis. Esse lugar parece um centro comercial suburbano e eu consigo imaginar uma loja de construção aqui. Não é nada glamuroso e me surpreende que os meus avós se dignem a visitá-lo. Mas é bem verdade que escolheram passar a velhice em um condomínio fechado em Marbella, um lugar que faz a Flórida parecer a Itália renascentista em termos de cultura. Me arrependo de ter saído com tanta antecedência. Aposto que meus avós são o tipo de pessoa que precisa estar em casa às onze da noite, mas e se forem festeiros secretos. Não vou ter como ficar muito tempo escondida aqui atrás dos arbustos. Perco a coragem e volto para o carro a fim de me recompor e repassar os planos. Enquanto estou andando, um carro prateado se aproxima da entrada com os faróis altos acesos. Prendo a respiração, tentando enxergar a placa, mas é desnecessário. Vejo a senhora Artemis, sua feição fechada e o penteado brilhante por trás dos vidros. Ouço uma risada e me escondo entre dois carros até que percebo que o som veio de mim. Estou claramente mais animada do que pensava. Ao menos parte de mim está ansiosa para ver o que vai acontecer. O casal de idosos sai do carro lentamente, Jeremy jogando as chaves para o manobrista sem nem olhar para a esposa, que sai do carro com cuidado, agarrado na bolsa de janel como uma criança com um ursinho de pelúcia. Vão para o cassino sem sequer cumprimentar o manobrista e o porteiro. Para eles, são apenas duas estátuas silenciosas para reverenciar os ricos e poderosos. Ainda assim, estátuas não podem limpar o traseiro nos seus bancos de couro como o manobrista poderia fazer. E espero que limpe. Nas duas horas e meia seguintes, fico sentada no carro. Como um cheeseburger na gente e resolvo parar de comer carne quando voltar para casa. Fumo três cigarros e prometo largar quando chegar em Londres. Escuto a péssima rádio espanhola e me divido entre batucar os pés de um jeito maníaco e checar obsessivamente os retrovisores para saber se os ártemis já saíram. Os jovens começam a chegar. Parece que o cassino fica mais animado conforme as horas passam. Suponho que os mais velhos vão embora antes e tenho razão. Logo, os degraus estão cheios de senhoras com as sharps e hermés e senhores abanando tíquetes de estacionamento. Todos trazem no rosto um misto de riqueza e soberba raivosa. Lá estão eles. Kathleen com uma sacola de presentes tropeçando só de leve. Jeremy tem um charuto. Deve ter sido uma noite divertida. Fico contente. Não sou um monstro. É bom que deixem este mundo em um momento agradável. Marie não teve a mesma sorte, mas preciso ser generosa. Vou dizimar toda a família deles. Não custa nada deixar que partam com uma sacolinha de brindes e alguns giros de roleta. Os dois descem as escadas e Jeremy entrega o tíquete ao manobrista. É a minha deixa. Virgo o motor e saio do estacionamento. Não planejei muito e isso não é falsa modéstia da minha parte. Tenho uma vaga ideia que me pareceu bastante consistente em Londres, mas agora que estou aqui não me sinto de forma alguma confiante de que sequer terei a oportunidade de pô-la em prática. Enfim, mas cá estou, dirigindo rápido contra o vento ao redor do cassino, seguindo a provável rota dos Artemis para sua vila. Depois de alguns minutos, viro na estrada do penhasco mais escura e rústica. Estimo que estou cerca de dez minutos à frente do casal. Se eles forem cautelosos na direção, preciso encontrar o lugar exato. Marquei no outro dia, mas a estrada escura parece ocultá-lo. Estou indo rápido demais e consigo sentir o nó se formando na minha garganta. Onde é esse maldito lugar? Respiro pelo nariz e falo para mim mesmo em voz alta. Você vai encontrar, Grace. Relaxa. Está tudo bem. Eu passo direto e freio, como nos ensinam nas aulas, como se alguém fizesse uma frenagem de emergência perfeita na vida real sem causar um engavetamento. Mas não há uma viva alma na estrada e só consigo escutar as cigarras. Faço uma curva fechada, o que demora um pouco neste veículo absurdo, e paro no acostamento, esperando minha respiração se acalmar. Tenho uma vista clara da rua, e se tivesse perdido o ponto, não teria tempo de achar outro antes de eles chegarem. Espero, sentindo o silêncio. Faróis. Um carro aparece e desaparece enquanto percorre a estrada em minha direção. Tenho dois minutos. Ligo o motor, como se este tanque precisasse de persuasão extra, e arranco, segurando o volante com os braços tensos. O carro surge. Eles são lentos, cautelosos e dirigem sem pressa. Quando eu giro o volante abruptamente, acelero na direção deles, vejo a boca de Kathleen se escancarar, antes de ela cobrir a cabeça e a luz do farol me cegar. O impacto me joga contra o assento e a freio rapidamente. O carro quase dá um pinote, como se irritado pela interrupção. Enquanto eu esfrego a cabeça e olho para cima, tudo o que consigo ver é a poeira da estrada e um bem-vindo rombo nos arbustos na margem do penhasco. Paro o carro no estacionamento e desligo os faróis. Tenho um tempinho antes de precisar voltar. Deixar o carro dormir no clube, buscar o meu e ir para o aeroporto. Agarro a lanterna e tremulo, calço as luvas de látex, rasgando o dedão esquerdo. Os fósforos e o frasco de perfume vão por meu bolso. Atravesso a estrada e olho pela beira do precipício. Meus tênis não aguentam muito e não consigo ver até onde o carro caiu. Ligo a lanterna e vejo que está cerca de 15 metros mais abaixo na encosta, capotado, enfiado nos arbustos. Eu deveria dar meia volta, seguir para o aeroporto, deixar o local limpo. Aconteça o que acontecer agora. Posso fugir. Mas onde estaria a diversão na morte dos meus avós sem que eles saibam que fui a responsável? É vaidade, na verdade. E eu sou inexperiente na arte do assassinato. Da próxima vez, não vou ceder a esse capricho. Mas eu desço pelo penhasco, me agarrando a pedaços de plantas quebradas e me agachando para não cair no escuro. Chego ao carro. É difícil dizer o que está acontecendo lá dentro, já que os ramos parecem atravessar as portas. Me arrasto até o lado do motorista e inclino a cabeça, mirando a lanterna no vidro. Jeremy está suspenso, com a cabeça pendurada no cinto. Ele parece não ter ferimentos, além de estar sem sombra de dúvidas inconsciente e de cabeça para baixo. Kathleen está visivelmente morta. Nenhuma perícia for em si necessária aqui, já que você definitivamente precisa da cabeça presa ao corpo para estar viva e um galho já fez esse serviço por mim. Puxo a porta de Jeremy, mas nada acontece. Então tento a porta atrás do assento dele e ela se abre o suficiente, de modo que consigo colocar a cabeça para dentro, bem atrás do encosto dele. Acaricio sua cara arrogante, agora magra e sangrenta, e ouço sua respiração irregular. Chego mais perto que consigo, o que é difícil, porque ele está de cabeça para baixo e eu retorcida como um pretzel. Sussurro o nome dele. Seus olhos se abrem um pouco e ele choraminga quando começo a falar. A Kathleen está morta, Jeremy. Lamento. Acho que você também não vai sobreviver, mas não está sozinho aqui. Está me reconhecendo? Sou Grace, sua neta, a filha do Simon. Ele treme um pouco. Sim, é filha da Marie. Sinto muito por nunca termos nos conhecido antes deste... dia triste. Mas foi isso que você quis, não foi? Você não me queria perto da sua família. Não faz mal, Jeremy. Acho que não teríamos nos dado bem, mas isso não foi nada gentil, não é mesmo? E agora você precisa partir. Não faço isso por mim, mas por minha mãe. Família é o mais importante. Sei que você compreende. Ah, e não serão só vocês dois, Jeremy. Essa é a melhor parte. Puxando o frasco de perfume, viro a cabeça dele para mim o mais suavemente possível e olho para um único olho cinzento. Vou matar toda a sua família. Enquanto digo isso, puxo a gravata e ele tomba para frente. Eu a tiro do colarinho, enrolo com cuidado e coloco-a no bolso. Meu souvenir da Espanha. Depois abro o frasco e risco um fósforo. Capítulo 2 Os guarda-batem nas nossas celas às oito para deixar o café da manhã ir embora. Obviamente, não são ovos poché e café recém passado. Nos dão saquinhos de chá, leite e duas fatias de pão branco tão fajutas que mês passado guardei uma para ver o que acontecia. Nada, como pude comprovar. Ficou um pouco enrolada nos cantos, mas de resto parecia intacta. Me lembrou da história que contavam na escola sobre como se vendia pães para os pobres do século XIX. O alimento era feito de giz e outras substâncias não comestíveis para aumentar o peso do produto. As prisões, na sua maioria geridas por empresas privadas, com nomes inventados, ridículos e concebidos para soarem autoritários, provavelmente admirariam esses métodos e devem lamentar o dia em que as normas alimentares foram impostas. Não tenho muito apetite aqui. A dieta da prisão poderia sem dúvida ser divulgada para influenciadores no Instagram que promovem inibidores de apetite e vitaminas duvidosas. Coma apenas pão sem gosto três vezes por dia e troque qualquer coisa que reste por cigarros. Logo, logo, o agasalho do seu uniforme estará folgado. Kelly me pergunta se quero conversar, inclinando a cabeça no que deve considerar um gesto amigável. Ela sabe que minha apelação final está se aproximando e depois de suas recentes sessões de terapia de grupo, parece acreditar que tem um futuro brilhante em psicologia. Tenho que conter o impulso de explicar que nem a melhor terapia do mundo me ajudaria. Duvido muito que a oferta de Kelly para dialogar com a minha criança interior resolveria em um passeio de mágica tudo o que ela acha que é de errado comigo. Além do fato da Kelly ser uma completa idiota, acho que conversar não leva a nada. Como a minha mãe costumava dizer, quem fica na sua não se amua. Embora ela tenha morrido cedo demais e me deixado para vingar o que fizeram a ela, o que me trouxe aqui? Um pouco mais de reclamação talvez não fosse assim tão ruim. Depois de Kelly entender a indireta e dar uma de cold para outra pessoa, eu me sento no beliche e começo a escrever minha história. não tenho tempo se eu quiser deixar tudo claro. O resultado da minha apelação chegará logo, de acordo com o meu advogado carrancudo. Ele usa os ternos mais lindos quando vem me visitar, mas estraga tudo com mocassins, cafonos e espalhafatosos. Deve achar que dá um quê de personalidade, mas na prática só demonstram que ele não tem nenhuma. Talvez uma segunda esposa novinha tenha comprado para fazer com que ele parecesse mais jovem. Seria melhor que não tivesse. A vaidade absurda não é uma característica que eu particularmente queira ver em um advogado que está tentando me tirar da prisão perpétua, especialmente se ele compra essas monstruosidades com os honorários caríssimos que estou pagando. Nasci há 28 anos do Hospital Whittington, a única filha de Marie Bernard, jovem francesa que estava morando em Londres fazia três anos antes de ficar grávida. Depois de dar a luz sozinha, ela me levou de volta ao seu estúdio em Holloway, onde vim a conhecer o Ted e a claustrofobia de espaços pequenos e todas as alegrias limitadas de uma privada no meio do quarto. O nome estúdio é uma descrição enganosa de apartamentos que evoca uma imagem de espaços arejados e amplos onde as pessoas são criativas e talvez organizem reuniões chiques onde gente bonita fuma na varanda. Nosso apartamento ficava no quinto andar de um prédio com uma loja de frango no térreo. O proprietário, talvez como parte de uma complicada experiência social para ver quantas pessoas ele poderia abrigar em um velho edifício vitoriano feito para quatro, tinha dividido cada andar em três apartamentos. Minha mãe e eu morávamos em um quarto com uma pequena janela de sótão que não abria. Se era por causa do acúmulo de merda de pombo ou porque o proprietário não queria que gritássemos por socorro para quem passasse, nunca soubemos. Parece algo saído de um romance do Charles Dickens, não parece? Mas não era. Não se esqueçam da loja de frango. Minha mãe dormia no sofá cama e eu ficava na cama de solteiro. Ainda me sinto culpada quando penso no quanto ela trabalhava, em como ficava cansada e ainda assim insistia em dizer que preferia o sofá desconfortável. Como uma criança egoísta, nem me passava pela cabeça oferecer a cama para ela. Já adulta, esbanjei em um colchão de espuma king size da John Lewis, mas nunca parei de pensar na minha mãe dormindo naquele sofá. Arruinou a extravagância para ser honesta. Marie tinha vindo para a Inglaterra porque disseram que ela era bonita o suficiente para ser modelo. E era mesmo. Minha mãe era deslumbrante, com pele bronzeada e cabelo castanho bagunçado que ela insistia em prender em coques, mesmo quando eu implorava para ela deixá-lo solto. Tinha aquela aura elegante e despretenciosa de garota francesa que toda influenciadora de moda tenta copiar hoje em dia, com doses variadas de sucesso. Sutiã? Jamais. Calças largas de alfaiataria e uma longa corrente de ouro em que pendurava um retrato em miniatura de um velho. Identidade perdida no tempo. Antes de eu aparecer, minha mãe tinha feito algumas pequenas campanhas, modelando-a para lojas de grife que já tinham desaparecido quando eu nasci. Koukai, ela insistia era a loja mais legal de sua época e ela guardava um pôster da campanha de outono de que havia participado e que ficara pendurado nas vitrines. Nela, Marie está agachada no chão, um casaco marrom estendido nos joelhos, cobrando um vestido curto e tênis plataforma que hoje, infelizmente, está voltando à moda. Minha mãe era baixa demais para ser modelo de passarela e a carreira nunca deslanchou como ela sonhava quando veio para Londres viver com mais duas garotas europeias, mas ela se divertiu por um tempo. A vida noturna de Londres no início dos anos 1990 foi, em suas palavras, uma era de ouro. Às noites, no Trump, uma boate particular que abriu em 1969, era quase tão glamurosas como quando Lisa Minnelli costumava frequentá-la. À noite, quando eu não conseguia dormir, ela se deitava ao meu lado na cama estreita e contava sobre o champanhe servido com borbulhas e os banquinhos de couro do restaurante, onde ela comia com atores, atletas e dançava até a madrugada. Era permitido fumar lá dentro, ela costumava me dizer, e as mulheres ricas usavam casacos de pele sem pudor. A vida dela antes de mim parecia ter sido um longo redemoinho de festas e castings. Uma mulher abençoada com essa beleza não tem que se esforçar tanto, sempre me pareceu. E Maryse nunca se preocupou muito com o dinheiro ou o futuro. Alguém sempre cuidava da garota francesa sem sutiã e sempre pronta para se divertir. Alguém sempre vai se aproximar da garota que não sabe o seu valor. Além disso, a minha mãe já tinha conhecido o homem a quem daria todo o seu coração. O homem que se tornaria meu pai. O homem que lhe prometeria o mundo e lhe cobriria de presentes. O homem que eu cresceria jurando arruinar. Capítulo 3 Mesmo agora só de pensar naquele homem eu fico tensa. Me obrigo a respirar fundo. Sou mestre no autocontrole. Não aconteceu de modo espontâneo. Quando era criança costumava fazer grandes birras e me jogar no chão se algo me desagradava. Enquanto a minha mãe olhava para mim achando graça e pedia desculpa aos que nos rodeavam. Esse potencial dramático vive dentro de mim, mas há muito tempo aprendi a mantê-lo sob controle. Se você pretende executar um plano para, bem, executar um monte de gente, não pode deixar as emoções à flor da pele. Seria uma bagunça e nada é pior para manter o controle do que pecar pelo excesso e ser pega por isso. Assim como na infância, sofro a indignidade de usar uma privada que fica a um metro da minha cama, mas pelo menos não foi porque me rendia uma propensão tola para dramas. Em um minuto já estou respirando normalmente. Sabia que Hillary Clinton praticou respiração nasal quando perdeu as eleições de 2016 para Donald Trump? Ela também confiava no vinho, claro, mas perder para um ignorante daquele nível exigia mais. A respiração nasal exige que você inspire forte de uma narina e expire o ar profundamente através da mesma cavidade. Pode rir, mas me acalma rapidinho. E é útil ter técnicas assim na prisão onde remédios de qualidade e um bom merlot não estão disponíveis no fim do dia. À noite, quando não consigo dormir e os pensamentos voltam sempre para a minha obra, penso na senhora Clinton diante daquele idiota laranja. Independentemente da sua inclinação política, ela enfrentou alguém que se recusou a respeitar a convenção ou a decência. Uma pessoa, sim, pode nos levar à loucura sem qualquer esforço perceptível, enquanto empregamos toda a nossa força apenas para manter a compostura e um fiapo da nossa humanidade. Hillary tinha uma vantagem sobre mim. Seu adversário era um homem que ela poderia deixar de lado após a derrota. O meu era o meu pai. Ok, talvez eu tivesse a vantagem. Hillary Clinton não podia matar Trump, por mais que provavelmente quisesse. Quem me dera que ela tivesse tido a oportunidade? Descobri que relaxa muito mais do que uma simples respiração nasal. Marie conheceu meu pai em 1991. Ele se mandou antes de eu nascer. Ela fez de tudo para que eu crescesse rodeada de amor, mas já no ensino fundamental percebi que esse amor, por melhor que fosse, vinha de um lado só. Outras crianças tinham papais, eu dizia, enquanto Marie fazia me juntar ou lavava o meu cabelo em água morna sobre a pia. No início, minha mãe tentava me distrair, mas quando completei nove anos, ela percebeu que minha natureza voluntariosa só ficava mais forte, até que um dia resolveu falar sobre meu pai. A maior parte do que sei, descobri eu investigar mais tarde, já que Marie, obviamente, tentou me dar a versão Disney do homem que doou seu material genético para me gerar sem pensar nas consequências. Eles se conheceram, onde mais? Em uma festa. De acordo com ela, ele era um pouco mais velho. Mais tarde, descobri que era 22 anos mais velho, na verdade. como as mulheres jovens se têm embaixo a conta e mandou um champanhe para ela do outro lado da pista de dança. Marie despachou o garçom aturdido, se divertindo demais com a dança para querer um balde de Vauve Clicó. Estive em boates como esta e vi homens como meu pai, noite após noite, sentados confortáveis em cantos escuros, observando jovens mulheres na pista de dança, se exibindo para quem quer que pudesse estar de olho à espera daquele que ia convidá-las para drinks caríssimos em alguma mesa. Se minha mãe fosse como todas as outras garotas, teria rolado uma dança, um sussurro, talvez até um jantar ou dois, e teria ficado por isso mesmo. Só mais uma garota bonita e um homem rico mimado. Porém, minha mãe devolveu o champanhe. E nunca ninguém tinha feito algo assim àquele homem rico em particular. evoco esse momento na minha mente de vez em quando. Gosto de imaginar que ele não aguentou vê-la dançando tão alegremente, sem ligar para suas investidas. Posso vê-lo agora, recalculando, usando seu cérebro reptiliano com mais força para encontrar um novo plano, uma forma diferente de chamar a atenção dela para seduzi-la de vez. Duas semanas depois, encontraram-se na porta de outra boate. Estava chovendo e Marie estava amontoada na fila, segurando o casaco junto a outros que tinham esperança de entrar na boate prever, desesperadas pela extravagância prometida ou ao menos para sair da chuva. Enquanto estávamos sentados no sofá-cama, a minha mãe olhou para longe e suavizou a voz, descrevendo como um carro esportivo preto freou na frente do clube e encharcou a multidão. Quando me contou sobre meu pai, ele já havia tratado com uma crueldade de revirar o estômago. E ainda assim, ela falava sobre ele com afeto na voz e um toque de admiração. Ele saiu do carro e jogou as chaves para o manobrista. Só reparei nele por causa do barulho horrível do carro. Quando ouvia tirar as chaves, achei-o arrogante em excesso, parando no meio da rua assim. Ela disse que desviou o olhar, enquanto os seguranças abriam as cordas vermelhas da frente da porta e o colocaram para dentro, deixando a multidão na chuva irritada. Foi quando a cutucaram, a chamando para se aproximar da corda. Uma mulher de aspecto severo com uma prancheta acenou rapidamente como se dissesse Sim, você! E Maria atravessou a multidão, se apresentando às seguranças. Foi levada para dentro, contou ela, sem questionar e ouvindo as pessoas resmungando e vaiando atrás. Quando chegou ao pé da escada, foi recebida por ele, encostado na parede, braços cruzados, sorrindo. Já vi esse sorriso muitas vezes na imprensa. É sua expressão clássica, uma combinação poderosa de arrogância e charme. Uma combinação irritante também, uma vez que você logo descobre que homens assim deixam a arrogância sobrepor o charme bem rápido. E aí já é tarde demais, porque a combinação inicial é inebriante e difícil de esquecer. Então você não quer minha champanhe, mas aceita a minha gentileza? Disse ele, fitando-a de cima a baixo. Sinceramente, ainda penso mal dela por não ter dado meia volta e ido embora. Mesmo aos nove anos, quando ela me contou a história, me lembro de ter achado que era uma cantada patética. Se alguma vez tivesse imaginado que meu pai poderia ter sido uma figura mítica, que perdemos em um ato heróico de bravura, foi ali que qualquer suposição morreu. Meu pai era um charlatão cafona e um torno caro, e minha mãe caiu nessa. Imagino que no começo ela não tenha se importado tanto, dando um gelo com toque francês nele. Mesmo assim, não serviu de nada. No dia seguinte, ele tinha descoberto o endereço dela e aparecido com um conversível cheio de flores. Suas colegas de apartamento acordaram às gargalhadas, me contou Helene mais tarde, fazendo piada do britânico de Borna que buzinava e atrapalhava o trânsito. Uma semana depois, ele a levou para Veneza em um jato particular, para beber coquetéis na Praça São Marcos. Que cafona, sério! E disse que a amava. As exibições extravagantes de afeto continuaram ao longo dos meses seguintes. Eles jantavam fora, iam às boates que amavam, caminhavam pelo Hyde Park em dias ensolarados. Todas as barreiras de Marie foram ao chão. Ela já não era desconfiada e desenhosa com os homens londrinos e suas intenções. Marie deixou de ir aos castings, preferindo dedicar seu tempo a esperar que ele ligasse. E ele fazia isso com frequência. Mas só entre segundas e sextas-feiras, e raramente passava a noite com ela, falando que precisava trabalhar, cuidar da mãe idosa e outras coisas. Seus olhos se reviraram tanto que te deixaram tonta? Imagino que sim. Podemos perder tempo analisando a decisão estúpida da minha mãe de confiar em um homem que usava cintos de fivela grandes e gostava de Jerry Straits, ou podemos seguir em frente. Não tenho tempo para analisar a manipulação dele e a ingenuidade dela. Obviamente, meu pai já era comprometido. Não apenas comprometido, mas casado e com um bebê. Morava em uma casa no norte de Londres com uma equipe de empregados, dois cachorros de raça, adelga, piscina e vários hectares de terreno. Ele não estava apenas comprometido, estava enraizado em outra vida. Essa parte da história ficou de fora quando ela me contou sobre ele. Não culpo a Marie por encobrir detalhes mais delicados que eu provavelmente não terei entendido direito mesmo. Em vez disso, minha mãe tentou explicar por que é que meu pai nunca vinha me visitar, nunca mandava presentes de aniversário, nunca aparecia nas reuniões dos pais na escola. Acreciando meu braço, Marie disse que ele estava envolvido em negócios importantes que afetavam a vida de milhares de pessoas, então não podia nos ver. Ele viajava o mundo, disse ela. Nos amava muito e quando fosse a hora certa, estaríamos todos juntos. Mas naquele momento, precisávamos deixá-la trabalhar e se preparar para o nosso futuro em família. Ela acreditava nisso? Sempre tive essa dúvida. Minha mãe, inteligente e bondosa, era assim tão estúpida. Talvez. Meu gênero é muitas vezes decepcionante. Li certa vez sobre uma mulher que se casou com um cara que dizia ser um espião. Ele a convenceu a entregar as economias de uma vida inteira para ele, coisa de 130 mil libras, para que continuasse escondido em seu disfarce até que pudesse ter contato com os superiores. Ela nunca pediu provas de tão desesperada que estava para que aquele romance absurdo fosse real. E para agravar a humilhação, ela abusou de bom grado para fotos em um tabloide, contando a história de forma deprimente. Era para eu ter pena dessa pessoa, uma adulta que sonhava com o amor de contos de fadas e não questionou por que aquele homem escolheu seduzir justo ela, uma mulher de 50 e poucos anos e que aparentava ter essa idade, por sinal. Marie era um tanto mais inteligente que essa mulher e outras como ela, mas também tinha a mesmíssima tendência a cultivar ilusões. Apesar de todas as promessas ridículas que Marie me fez sobre meu pai e nossa futura vida juntos, ela foi sábio o bastante para não dar muitas informações sobre ele. Respondi o suficiente para conter minhas perguntas, sem me oferecer nada de muito concreto, mas cometeu o erro de me apontar a casa dele depois de um passeio ao parque Hampstead Heath alguns meses mais tarde. nos perdemos em uma área arborizada e começou a chover. Minha mãe agarrou minha mão e me puxou um morro acima tentando encontrar o caminho para a rua principal onde poderíamos pegar um ônibus, mas quando finalmente chegamos ao ponto ela prosseguiu depressa enquanto eu resmungava e segurava minha jaqueta impermeável com firmeza. Apesar da chuva torrencial, caminhamos mais dez minutos por uma longa rua particular até que ela parou. Estávamos em frente a uma casa e Marie olhou para ela sem dizer nada por um momento até que puxei sua mão sem paciência. Digo que observávamos a casa, mas na verdade os enormes portões de ferro e as câmeras de segurança encobriam a maior parte da propriedade. Vivíamos em um sótão e em uma rua movimentada. Nunca imaginei que uma casa pudesse ser tão importante que tivesse que ficar escondida. Minha mãe se esticulou em direção aos portões quase com reverência. Nesta é a casa de seu pai, Grace, dizia ela, ainda sem olhar para mim. Não sabia o que responder. Me senti desconfortável em frente àquele lugar grandioso encharcado até o último fio de cabelo. Marie deve ter notado que eu estava recuando, tentando fazer com que ela me seguisse até a segurança do ponto de ônibus, então sorriu e disse, uma pena que ele não esteja, mas é linda, não é, Grace? Um dia você terá seu próprio quarto lá. A senti, sem saber mais o que fazer. Ela pegou na minha mão e nos viramos, descendo a colina a caminho de casa. Nunca mais mencionamos esse passeio, mas ao longo dos anos pensei muitas vezes naquele quarto que ela prometeu que seria meu. Imaginava uma cama de casal grande, papel de parede cor de rosa, talvez até um guarda-roupa cheio de roupas novinhas, mas mesmo entrando cada vez mais nesse buraco, sabia que Marie estava mentindo. Nunca haveria um lugar para mim atrás daqueles portões. E mesmo naquela época, lembro-me de sacar claramente que algo muito errado tinha sido feito a Marie e a mim. Esse é meu pai. Não o que escolheria se tivesse sido consultada, mas aqui estamos nós. Algumas pessoas têm pais que as agridem, outras têm pais que usam crocs. Todos temos as nossas cruzes para carregar. Não contei muito da personalidade dele ou do passado, né? Vai chegar o momento. Mas se quer mesmo entender porque fiz o que fiz, tenho que voltar à minha infância primeiro. Espero que não pareça muito autocentrado, mas mesmo que pareça, bem, é a minha história. E neste momento, estou deitada em um beliche nesta cela que cheira uma mistura potente de tristeza e urina. Por isso, vou usar qualquer desculpa para fugir para as minhas memórias. Aqui vão algumas lembranças iniciais. Marie sem dinheiro suficiente para comida, eletricidade e em uma ocasião sombria sequer para produtos sanitários. Me levantar às seis horas para que Marie pudesse chegar no horário na cafeteria onde trabalhava, onde eu ficava sentada na sala dos funcionários e fazia a lição de casa. Ver minha mãe tão cansada que parecia amarela e oca dia após dia. Passar frio o inverno todo porque só usávamos o aquecedor no início do mês quando os salários chegavam. Até hoje tenho pavor de frio. Já adulta, paguei para instalar em aquecedores extras no apartamento para a confusão do proprietário e gastei dinheiro demais em um cobertor de pele. Em retrospecto, medonho, só para ter certeza de que não acordaria tremendo como acontecia quando era criança. Usar pele pode ser antiético, mas é ótimo contra o corpo nu. Marie lidou como pôde com a nossa falta de dinheiro e apoio. Seus pais, por desaprovarem suas escolhas de vida, como eles diziam, não lhe deram nada. Hortense nos encontrou para almoçar uma vez em uma de suas viagens Hortense ainda mais determinada. Quando saímos do restaurante, Hortense se abaixou, puxou a manga do meu suéter em sua direção e o gerou. Ela disse algo à minha mãe enquanto gesticulava para mim e lágrimas brotaram nos olhos de Marie. Foi a última vez que vi a bruxa velha. Quando Marie morreu, Hortense me mandou uma carta que não abri e preferi jogar na privada, pedaço por pedaço, na casa de Elaine. Ela já deve estar morta, mas espero que não esteja. Espero que veja as notícias sobre mim. Espero que ela e seu velho marido reprimido tenham sido atacadas por jornalistas de tabloides sem ética durante meu julgamento e rezo para que os vizinhos olhem para eles com suspeita. Ou pior, falsa compaixão. Em resumo, éramos pobres e Marie não tinha ninguém, além de Elaine. Bea, sua única outra amiga de verdade, voltara para a França depois de um caso de amor perdido e um agente malvado que sugeriu que ela desenvolvesse um transtorno alimentar se quisesse ganhar dinheiro como um modelo. De vez em quando, minha mãe escrevia longas cartas à noite enquanto eu fingia dormir. Ela se sentava à mesa, rasgando pedaços de papel e começando de novo. De manhã, as cartas estavam na mesa, prontas para serem levadas ao correio. Não reconheci o nome até ficar mais velha quando vi uma tentativa descartada no lixo e peguei. Meu querido, eu sei que não podemos nos ver novamente. Sempre respeitei sua decisão. Você sabe o quanto eu te amava e que eu nunca faria nada para te magoar ou pôr sua família em risco, mas a Grace está crescendo e desejo muito que a conheça. Só um pouco. Não peço dinheiro, nem que um dia tenhamos a mesma intimidade, mas ela precisa do pai. Às vezes, ela inclina a cabeça e sorri de leve. É tão parecida com você, o que causa uma mistura de orgulho e dor que você nem imagina. Talvez possa nos encontrar um domingo no parque em Highgate só por uma hora. Por favor, me escreva. Nunca sei se você está lendo essas cartas. Com essa carta, aprendi três coisas muito importantes. Primeiro, que vale a pena bisbilhotar. Segundo, que meu pai era casado e não queria nenhum vínculo comigo, apesar das tentativas de Marie de me contar uma história diferente. E terceiro, e mais importante, descobri o nome do mulherengo que havia partido o coração da minha mãe e nos deixado na miséria. Eu já sabia o nome dele, no fim das contas. A maioria das pessoas sabe. O meu pai é Simon Artemis e ele é um dos homens mais ricos do mundo. Era, aliás, quando estava vivo. É a campainha. Tenho que ir lavar a roupa, lençóis cinzentos intermináveis para lavar e dobrar. Como podem ver, essa é a minha rotina insuportavelmente glamourosa. Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo Prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais! Tchau!